Muito boa tarde a todos, entrevista coletiva pré-jogo de Coritiba e Ceará com o atacante Saulo Mineiro, boa tarde Saulo. Boa tarde, boa tarde a todos. A gente vai iniciar agora a reprodução das perguntas. Olá Saulo, Rodrinho Cavalcante do canal do Vozão. Saulo, o Ceará vem de uma derrota diante da equipe da Chapecoense e esse compromisso contra o Curitiba ganhou o Ares ainda mais de final de campeonato para a Liga de Uparangabuçu. Eu queria saber o que você espera dessa partida, um comportamento do Curitiba já no início do jogo pressionando ou o Ceará que tem que ter as redes do jogo para esse começo de partida ou você esperar aqueles 15 primeiros minutos de abafa do time adversário e o Ceará depois disso saindo para o jogo. Queria que você falasse um pouco sobre essa expectativa em relação ao que vem por aí diante da equipe do Curitiba. E lá contra o Curitiba você já marcou gol importante com a camisa do alvo e negro de Uparangabuçu. Queria que você lembrasse também esse momento e queria que você falasse sobre essa expectativa para o jogo. Um abraço. Com certeza todos os jogos da Série B são finais para a gente. A gente tem que jogar na cabeça que sempre o próximo jogo é uma final. A Série B proporciona esse tipo de jogo. O Curitiba é uma forte equipe. Já enfrentamos ela em casa. Agora a gente vai jogar fora na casa deles. Primeiramente a gente tem que sentir o jogo, de como vai ser. Eles vieram também no último jogo de uma derrota. Então precisamos sentir. Claro que a gente não tem muito tempo para treinar, para estudar sobre a equipe deles nos últimos jogos. Mas acredito que a gente precisa sentir um pouco no jogo a equipe deles para a gente poder conseguir com a vitória. E meu último jogo aqui. A gente estava na Série A. Acabei marcando um gol e ajudou a equipe a classificação para a Sul-Americana. Então é muito feliz de voltar aqui nesse estádio. E acredito que eu possa ser feliz novamente marcando um gol e ajudar a equipe do Ceará a sair com os três pontos. Boa tarde, Saulo Mineiro. Danilo Queiroz, do Futebolês. A partida é contra o Curitiba, Saulo. Um confronto direto nessa Série B, podemos dizer assim. Embora o Curitiba esteja um pouco mais atrás, mas o próprio Condé entende que times como Curitiba, como Havaí, como América Mineiro estão brigando com o Ceará pelo G4, com os outros, com os demais que estão lá em cima na tabela. Queria saber se você realmente considera esse jogo um confronto direto e como jogar uma partida dessa de confronto direto na casa do adversário, precisando, claro, do bom resultado, precisando, claro, da vitória. Não que todos os jogos a gente não esteja ligado, não esteja estudando a equipe, mas sabemos a importância desse jogo. é uma, como eu disse, é uma forte equipe, né? Ela está na Série B para brigar para subir também como confronto direto. Então, como eu disse, a gente precisa sentir um pouco o jogo para que a gente possa conseguir sair com os três pontos aqui e seguir aí com o acesso para a Série A. Fala, Salmo, beleza, cara? Aqui quem fala é Samuel Currado, da Rádio Verdinha FM 92.5 e também da TV Diário, aqui no Sistema Verdes Mares. O Ceará hoje tem o melhor ataque da competição da Série B com 40 gols marcados. Deste número, você, Eric Pulga e Ayron foram autores de 21 dos gols. Você acha que este número acaba sendo a pressão a mais para o ataque do Ceará a cada rodada? E também na conversa que vocês têm no vestiário, como é que é a pressão do time estar tendo aí 12 jogos finais da Série B e ainda não ter se consolidado no G4? Acredito que a gente vem trabalhando muito, muito forte, desde o início do ano, desde como foi montado o elenco. O elenco vem trabalhando e, graças a Deus, o ataque aí vem como, como eu disse, um dos melhores ataques da Série B. E a gente vem aproveitando, né? Já pegamos um entrosamento legal ali, nós três. E, como eu disse, a gente precisa aproveitar essas oportunidades, aproveitando que estamos na fase boa, para poder conseguir ajudar a equipe. Acredito que não tem pressão, a gente está agindo naturalmente, como eu disse, a gente vem treinando desde o início do ano, então acredito que isso é muito, muito, a gente está colhendo o que a gente plantou ali no início do ano, né? Então, graças a Deus está dando certo. E tomara que seja assim até o final do ano, com acesso para a gente ir para a Série A. Saulo, tudo bem? Aqui é o Horácio Neto, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. E, Saulo, o Ceará fez 13 jogos fora de casa nessa Série B. Desses 13 jogos, em 7, o Ceará sofreu dois gols ou mais. Ainda assim, o ataque vem conseguindo marcar muitos gols. A média é de mais de um gol por partida. E somente em dois jogos, o Ceará não balançou as redes. Aí a pergunta que eu te faço, Saulo, é como trazer um equilíbrio para esse Ceará que, mesmo tendo esse número positivo de marcar gol como visitante, tem sofrido uma média tão alta que tem prejudicado o time na tabela e trazendo, obviamente, os resultados negativos. Com certeza a gente vem trabalhando isso, né? A gente sabe que a gente tem esse, vamos dizer assim, esse defeito aí, né? Mas isso é um conjunto do elenco todo, né? Isso não é só da parte defensiva, mas isso é um conjunto todo, desde do centroavante ali, né? Até o goleiro. Isso é um conjunto. Somos uma equipe, né? Então, não é só a parte defensiva. Então, a gente vem trabalhando isso para a gente melhorar. Como eu disse, a gente começa a defender ali no tiro de método do adversário, né? Então, se a gente, no ataque, não for bem, acaba que prejudicando também a parte defensiva. Mas, como eu disse, a gente vem trabalhando isso para que a gente possa baixar essa média aí e ser só o melhor ataque e conseguir o acesso aí para a gente na Série A. Oi, Saulo, tudo bom? Lucas Silva, Jornal Povo. Saulo, acredito que a derrota para a Chapecoense estivesse fora dos planos de vocês, mesmo sendo um confronto fora de casa, mas era contra o pior mandante da competição, uma equipe que está brigando contra o rebaixamento. E se esperava, né? Um Ceará melhor postado em campo, que tivesse melhores execuções, vamos dizer assim. Esse é o sentimento que vocês também tiveram pós-jogo. Eu sei que você não estava nesse jogo por estar cumprindo suspensão, claro, mas já está com a delegação. Ficou esse sentimento de que era uma derrota, de que foi uma derrota, que não estava dentro dos planos? E agora, quais são os próximos passos? Restam poucas rodadas e o Ceará precisa de uma campanha ainda de recuperação, de consolidação da competição, principalmente, e outra, dar uma virada de chave nos confrontos como visitante, porque se o Ceará quiser, de fato, subir para a Série A, precisa conquistar pontos, tanto dentro, mas principalmente fora de casa. Obrigado. Claro que a gente entra nos jogos não para perder pontos, não para sair derrotado, mas, infelizmente, esse é o futebol, a gente está trabalhando firme para que a gente saia pontuando. É importante pontuar, mesmo empatando, precisamos arrancar o ponto dos adversários, porque agora está vindo na parte final do campeonato, então a gente precisa estar pontuando. E agora a gente tem que pegar o que a gente fez de errado nesse último jogo, para a gente trabalhar, que agora também vamos jogar fora de casa, para que a gente não possa repetir os nossos defeitos. É claro que perder ainda mais de virada, já é ruim, mas perder de virada é péssimo, então a gente precisa estar ligado, focado, para que na próxima partida possa ser diferente e a gente possa sair com os três pontos. Muito obrigado, Saulo, muito obrigado a todos.